Tcharam! Aqui no nosso prédio a gente tem uma adaptação agora que a gente entra pelo portão de carro pra não ter que ficar pegando o portão ali de seres humanos Toda vez que eu entro eu saio eu me imagino um carro, eu fico fazendo tipo barulho igual um idiota claro que eu não faço alto, faço baixo pra ninguém escutar, só mentalmente tipo acho que as coisas fossem um carro Bom, minha rotina em época de pandemia, na verdade não é bem uma rotina, porque eu detesto rotina de ter que marcar o horário pra fazer as coisas, de fazer sempre no mesmo horário eu não curto, mas eu tenho meio que uma rotina de estudo de vir na escola de ir à academia, voltei recentemente a praticar academia e eu moro do lado da escola aqui do IPT que é o IPT do Giba Faveri e ele cordialmente cedeu uma sala pra mim onde eu mantenho minha batera as minhas coisas, onde eu posso estudar, gravar meus vídeos onde eu dou aula também e é isso, e é bom que é do lado de casa assim, a um quarteirão bora lá bora lá bora lá esse não é o Vandeco olha lá olha lá esse é o cara e não importa o dia que eu chegue que eu entre aqui na minha sala o Vandeco, ele vai tá aqui ele sempre tá na minha sala ele vai tá arrumando alguma coisa consertando bordurando trocando suas coisas né não é, sempre fazendo uma benfeitoria na sala nunca tá destruindo, quebrando nada mas cara, não importa eu sempre chego aqui, o Vandeco ele vai tá aqui essa porta aqui por que que tem uma porta a mais aqui na sua sala? ah sei não, foi um dia que eu cheguei um dia eu cheguei e ainda tinha essa porta aqui né, não falaram nada pra mim daí eu cheguei e o Giba veio na sequência não, então Elói, sabe o que que é? cara, a gente tava pensando aqui seria legal colocar uma segunda porta já vim, já coloquei, porque tava vazando muito som não sei o que eu falei, não, beleza Giba, obrigado por ter colocado a porta e não ter me expulsado da escola né que seria muito mais fácil ele ter vindo até mim e ter falado Elói, puta, não dá cara, tá muito alto você tem que tocar mais baixo ele colocou uma porta, uma segunda porta e aqui fica essa batera montada e aqui fica umas tralhas mas é essa batera que eu uso pra estudar pra dar aula e fica umas tralhas aqui algumas coisas que meio que a mão prato, pele, baqueta, algumas caixas uma toalha fedida que ela já tá aqui há tipo uns dois meses que eu sempre me enxugo com ela e penduro ela aqui de volta ela já é tipo um mascote da sala assim mascote de presença e de cheiro e é isso aí tem um depósito também na escola na parte de baixo fica minha outra batera olha o Wanderson arrumou isso aqui velho tava torto não deu tempo então eu tento meio que manter uma rotina eu tô todo dia aqui na escola eu gosto de ter contato com o instrumento mesmo que eu não tenha nenhuma apresentação eu gosto de estudar eu gosto de tocar e eu administro meu tempo não de uma forma assim sempre do mesmo jeito da mesma forma né então às vezes eu tô de manhã às vezes eu tô à tarde geralmente eu tô dando aula aqui de terça e quinta-feira e é isso né e sobre assim rotina de estudo tem um vídeo que eu falo bastante sobre isso lá no portal de cursos que é um vídeo mais extenso que eu esclareço todos os detalhes né sobre como que eu divido meu estudo como que eu faço pra estudar se tem segredo ou não tem e é isso sobre motivação também né sobre o que me mantém motivado pra vir aqui diariamente querer tocar querer descobrir novas levadas novos grooves novos caminhos e é isso é isso e também quando eu tenho tô dando as aulas né sempre tem um intervalo eu gosto de dar uma estudada eu acho que é legal aproveitar todo o tempo faço gravações dos vídeos né cadê meu tem um tripé aqui todo arrebentado pega ele aí vandeco isso obrigado dá até vergonha cara olha o pezinho cara beleza tá de pé isso que importa ele segura o telefone mas já acontece dele cair de vez em quando mas cara que isso aqui é tão ruim essa porcaria eu já comprei tantos que eu desisti daí eu falei meu vai isso aqui até o final eu não vou comprar mais mas daí eu tenho as luzes aqui tem as iluminações né olha isso daqui tem uma porrada de luz então eu não uso isso daqui mais né não faz muito sentido mas é aqui que eu faço todos os vídeos e é isso na verdade é o auditório da escola né que eu tomei posse uso campeão então já era ganhei dominei o espaço aqui mas de vez em quando tem bastante evento né e ontem toda quarta-feira tem uma live aqui que eles trazem um conjunto para tocar e tem uma outra batera filmou aqui Estefano tem essa outra batera também para dar aula que é legal as vezes eu fico aqui o aluno lá ou eu lá que o aluno aqui e é isso basicamente isso né e eu acho também que eu gosto embora eu não curta tanto uma rotina mas as vezes é bom para manter uma rotina para a gente encarar as vezes o que a gente faz tipo de verdade né as vezes puta músico não tem rotina não trabalha cara mas eu posso falar que eu a partir do momento que eu acordo às sete da manhã até umas oito ou nove da noite eu estou fazendo coisas em torno do instrumento do meu trabalho seja respondendo e-mail fazendo música nova estudando dando aula respondendo os alunos enfim a gente não para né então a gente tenta ter essa rotina para falar que a gente faz alguma coisa e para as pessoas nos respeitarem mais não brincadeira só para sei lá para a gente de certa forma se sentir útil né que está fazendo alguma coisa mas na verdade tem bastante coisa para fazer nunca acaba os problemas nunca acabam então sobre o dia de hoje eu levantei cedo levantei umas sete horas para mim é cedo vai é cedo eu vou dormir tarde então é plausível eu fui academia depois eu vim para cá estudei consegui estudar hoje umas duas horas duas horas e meia três horas fui para casa bati um rango voltei aqui agora uma e pouco uma e pouco da tarde às duas eu vou dar uma aula presencial daí às três a gente vai gravar um vídeo novo para o portal o portal de cursos onde eu vou falar justamente sobre a minha vitória a premiação lá do prêmio da Modern Drummer e eu vou esclarecer alguns pontos vou falar como que funcionou isso daí como que eu encaro nessa premiação depois vou dar aula de novo às cinco da tarde depois às sete e depois acho que às oito às nove não sei tem que olhar na agenda e depois morte daí também faz parte arrumar a sala porque o pessoal quando usa aqui não arruma depois essa caralha estou ficando velho mano estou ficando velho chato como você vai gravar nós vamos morrer aqui passar aqui enroscar o pé fala aí hoje eu vou contar um pouco sobre como eu encaro a premiação da Modern Drummer onde eu fui eleito o melhor baterista de metal de 2021 e como que é isso para mim como que funciona como que eu vejo essa premiação vamos arrumar então? vai mostrar minha senha aí eu desviei a câmera eu desviei a câmera ai fodeu deixa eu montar isso aqui dois minutos ai ai tenho trabalhado muito hoje preciso de férias estamos por lá eu sei falta um minuto vamos lá e ai tudo bem? boa tarde acho que não mas eu acho que é uma junção de fatores eu acho que foi uma assim uma um caminho natural da banda uma evolução natural da banda olha aí olha aí olha aí olha aí isso é muito sério isso é muito sério isso aqui é muito sério isso aí ficou lindo hein? ficou show o cara aí beleza? olha aí olha aí agora eu... assim pode? ah sim vai depois né? o que é esse cara aí? dando uma aquecida lá Francesco isso aí olha lá vai estudar vai estudar pô Francesco e aí certo algumas coisas ele tá fazendo hoje ele tá captando o vlog ó vai adianta só um pouquinho cara só pra ele sacar tá limpo aqui ó ó a gente já ó os talinhões tá tá vendo isso daí ó e os caras aqui daqueles bonecos chatos olha isso cara olha o que você tá fazendo já aí ó é a tradução é a tradução né gente dá pra ver a não dá pra ler o autógrafo não dá pra ler o autógrafo tá famoso ó tá famoso ó e aí tá famoso e aí e aí você tá beleza? e aí meu? coloca aqui trouxe a Anny pra ver o monstro e o Mito aí o melhor batista do mundo aí ó mais ou menos mais ou menos tudo bem? que camiseta é essa? ei representando né cara? que que é isso? tem que representar aí não pode cara não pode o melhor batista do mundo né meu amigo aí pô eu queria uma camiseta dessa ah ah sou fã legal tô fã você é monstro demais pô quer isso imagina você é doido eu tive no show em 2019 né lá no Sesc Dom Pedro II ah sim aí tive a oportunidade de conhecer vocês ali tá perto ali e tal aquela coisa toda eu falei cara tem que pegar nesse cara pra ver se esse cara é um burro mesmo chibau caixa e bumbo é a base do rock do pop da bateria que a gente conhece da bateria mais moderna ô Eloy no caso você vem tocando aqui quando você quer você já muda pra cá assim rapidamente né sim já pega o isso porque esse esse mecanismo aí do pedal duplo ele meio que substitui os dois bumbos ao invés de eu ter dois bumbos dois desse daqui né porque ele ocupa muito espaço então o o o o Obrigado.